Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, vou gravar aqui mais um vídeo, né? De rotina de dona de casa. Aí eu já lavei aqui os dois banheiros, só falta colocar as coisas no lugar. Aí eu vou mostrar a vocês, né? O que eu for fazendo pela aqui, eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? Então, minha gente, vamos lá. Também eu vou dar uma organizada na casa, né? Passar vassoura, tirar o pó das coisas, porque misericórdia nunca vinha, minha gente. Gente, serviço de casa nunca acaba. Você termina e já tem mais coisas pra fazer. Jesus amado! Nós, donas de casa, sofrem, né? E eu já tô aqui bem cansada. Eu lavei aqui os dois banheiros, lavei parede, deixei tudo limpinho. Aí eu não gravei, né? Mostrando aí a vocês lavando, porque... Pra não tá sempre fazendo vídeo lavando banheiro, né? Mas eu já lavei, já sequei, agora só vou organizar as coisas no lugar. E vou dando aqui outra... Uma organizada na casa, né? Botando as coisas no lugar, varrer, enfim, né? Serviço de dona de casa. Eu vou virar aqui a câmera e mostrar aqui a vocês, tá? Tá meio escuro, porque tá o tempo nublado. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui tá as coisas, né? Que eu tava lavando o banheiro, ó. Aí eu vou botar no lugar. Mas o banheiro tá bem limpinho, gente, ó. Lavei tudo, né? Aí sequei. Só vou colocar agora as coisas no lugar, tá bom? Ó. Limpei ali o espelho também. O telefone tá meio... Que desfocado. Deixa eu ver se é a câmera que tá suja. Deixa eu passar aqui a toalha, minha gente. Perdão aí, tá? Deixa eu ver. Eu acho que é mal do tempo que tá nublado mesmo. Aí fica meio escuro. Aí agora eu vou botar as coisas aqui no lugar. Né? Porque eu já lavei. Aí depois aqui eu vou mostrar a vocês. Ó, já botei aqui os tapetinhos, né? Aí agora eu vou botar o de lá do meu quarto. Mas graças a Deus, ó. Tudo limpinho aqui e cheirosinho, né? Apagar aqui a luz. Eu vou deixar isso aqui assim, ó. Gente, ó. Porque os meninos quando vêm fazer xixi, não levanta a tampa. Aí mela tudo, né? Então eu vou deixar assim. Aí agora eu vou aqui no quarto. Meu filho ainda tá dormindo. Aqui no meu quarto, sempre eu forro a cama quando eu acordo, ó. Aí eu só vou varrer o chão mesmo e tirar aqui o pó das coisas. Ó. Aí boto aqui as coisas no lugar aqui do banheiro, tá? Também já tá limpinho, graças a Deus. Deixa eu botar isso aí. Aí. Vou pegar a cama lá pra passar, não. Misericórdia. Chega, Jesus. Tá lá aqui que ali ficava a plantinha. Aí eu colocava ele lá que eu. Mas eu botei... Tirei a plantinha aqui do quarto, né? Ficar sem plantinha agora. Depois eu boto o dinheiro. Pega aqui o tapete. O tapete tá bem... Pega um pelo esse tapetinho. Esse banheiro aqui ainda tá meio molhado o chão. Terminei de lavar nesse tanto, gente. Deixa eu colocar a tampinha. Coisa aqui da tampa, né? Pega muito pelo quando eu lavar ele, ó. Esse tapetinho assim, né? Ó. Mas é assim mesmo. Mas aqui, ó. Tá tudo limpinho. Depois eu só vou dar uma organizada ali. Deixa eu botar esse rodo aqui. Sempre eu deixo um rodo nos banheiros. Pra quando tomar banho e puxar esse daqui. Tem outro lá no outro. Então aí agora eu vou dar uma barridinha. Limpar as coisas, tá bom? Primeiro eu vou limpar lá a sala. Porque quando os meninos acordam. Já vai logo pra sala, né? Então eu vou limpar logo lá. Vou botar isso aqui lá na lavanderia. Que eram as coisas que eu tava lavando aqui o banheiro, né? A lavanderia também aqui que tem roupa estendida. Mas o tempo tá meio querendo chover. Mas já tá seca. Depois eu só retirar e dobrar. Tá seca já. Então vamos limpar lá a sala logo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Também não tá tão suja não, né? Porque sempre, todo dia eu varro, limpo. Mas hoje está estourando aqui o brilho, minha gente. Pera aí. Cadê? Vamos a isso aqui, meu pai. Santo Deus, tá bom? Melhorou agora, né? Porque o tempo tá meio nublado. Tá abrindo sozinho, né? Vou ter que dar uma lavada aqui também, ó. Como tá sujo. Aí aqui eu só vou arrumar, né? E organizar. Então vamos lá. Porque eu já falei demais, né, minha gente? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E tem aquela planta ali que eu amo essa planta, gente. Tá tudo limpinho aqui. Tava escutando o hino aqui. E eu gosto de planta dentro de casa, gente. Eu coloquei essa aqui na água. Ela tá bem verdinha. Coloquei essa outra aqui. Tem aquela lá, como ela tá linda. Olha o tamanho das ramas dela já, que é a jiboia. Só que essa não é aquela pintadinha. Ela é toda verde. E, minha gente, vai chover. Olha isso aqui, ó. Como tá. Olha. Tá bem nublado pra chover. Então, minha gente, eu vou agora limpar lá meu quarto. Olha. Já começou a chuviscar aqui, ó. Eu ia lavar aqui agora, né? Mas vai chover, então vou deixar pra depois. Nem vocês viram, né? O outro ia caindo dali. Aí eu já limpei aqui a sala, né? Ia lavar aqui fora. Mas vai chover, né? Já tá até chuviscando aqui. Vou até fechar aqui a porta. Pra não entrar... Porque quando chove, o telhado só é... Cadê, minha gente? Até aqui, ó. Aí a chuva, quando vem assim, aí entra aqui por baixo da porta, né? Eu vou fechar. Acende até a luz, ó. Porque tá um escuro, ó. Tá vendo? Eu vou apagar, porque eu vou lá pra dentro agora limpar o meu quarto. Aí eu vou... Tomar primeiro aqui um cafezinho, porque eu tô com fome. Aí, olha o tanto de lixo que saiu da sala. Tá vendo aqui, ó? Pessoa não vê lixo, né? E olha que eu nem puxei o sofá, minha gente. Pra tirar o lixo de baixo. Né? Mas, ó. Espalhado só coelha. Ó. Barulho da chuva. Aí agora eu vou tomar aqui um cafezinho pra não poder... limpar aqui o resto da casa, né? Então, deixa eu tomar meu café, depois eu volto com vocês. Bom dia, gente! Olha, hoje é o outro dia, tá? De manhã. É 7h40 da manhã. Aí ontem, né? Que nem eu mostrei a vocês, que eu dei uma limpadinha na sala. Depois, eu não gravei mais nada, porque eu tive que sair. Aí, quando eu voltei, eu não gravei mais nada. Mas hoje, eu vou começar aqui, ó. Logo limpando isso aqui, ó. Que ontem à tarde choveu. Que choveu à noite. Já agora de manhã. Era as 4h e pouco da manhã. Deu uma chuvada. E aqui tá assim, ó. Olha pra ler a bagaceira que essas calopsitas fazem. Olha o barulho que esse bichinho aqui faz, ó. É o dia todinho assim, ó. O outro tá lá dentro. Esse daqui é o filhinho desses aqui, ó. Aí, ele fica nessa zoada. Pedindo comida. Aí, eu vou logo dar uma limpada aqui, ó. Aí, eu não vou aparecer logo aqui pra vocês, né? Porque eu tô com a cara meio inchada, que eu acordei no instante. A gente também ia ficar com a cara inchada, né? Então, eu vou dar uma limpada logo aqui, ó. Tá bom? Tá bom? E aí, eu vou dar uma limpada. E aí, eu vou dar uma limpada. Eu terminei de limpar aqui. Eu não lavei bem lavado, porque não tinha água na torneira ali. Aí, eu peguei com balde lá de dentro, né? Pra jogar aqui, ó. Mas, tirou aqui a metade da terra, né? Da sujeira que tava, ó. Mas, isso aqui não é sujeira não, é que tá destambocando aqui, ó. Aí, a tinta, né? Tá saindo. Que aqui é onde bota a moto, é do tripé da moto. Aí, eu joguei só uma água mesmo, gente. Só pra... Não tá muito sujo, ó. E o tempo tá bem dobrado, mas choveu. Ó. Aí, eu joguei aqui também um pouco, ó. Pra tirar a terra, né? Que tava descendo. Dali do quintal, né? Ó. Ficou assim, ó. Ó, o tempo como tá bonito pra chover, ó. Olha só. A rua tá deserta, né? Tempo assim de chuva, né? O pessoal dorme até tarde. Então, é isso aí. Agora, eu vou colocar feijão no fogo. Vou colocar feijão no fogo, gente. E, pra mim, né? A casa já tá toda organizada. Banheiro lavei ontem, que nem vocês viram. Aí, eu vou fazer almoço só. E, o que eu for fazendo, né? Vocês vão acompanhando aí, certo? Vou tomar logo aqui um cafezinho, né? Ó, aqui tá assim, ó. Minha cozinha, ó. Botei essa plantinha aqui, que ela tava lá fora, ó. Pra mim, deixar ela aqui dentro de casa. Aí, aqui, ó. Já deixei feijão aqui de molho. Aqui tá assim, ó. Ó, aí roupa que ontem eu falei que eu ia dobrar o drobe já, agora de manhã. Aí, só falta guardar. Aqui, ó. Aí, essas aqui, eu já estendi. Agora de manhã também, que eu tinha deixado na máquina ontem à noite. Aqui, ó. Meus velhos que eu lavei ontem também, ó. Tão bem branquinhos, ó. Aqui eu ando pra igreja, três velhos. Né, deixei, ó. Eles de molho ficaram bem branquinhos. Aí, aqui também, depois tem que jogar uma água, ó. Porque choveu, aí tá cheio de terra. E dá uma limpadinha aqui, né? Na minha lavanderia. Só que não tá muito sujo, não, gente. Olha, a minha máquina tá amassada. Então, vamos aqui, né? Eu vou tomar um cafezinho, e depois eu volto aí com vocês. Música 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 Oi, gente. Olha, eu tava gravando, né? Fazendo o almoço. Mostrei até aí um pouquinho pra vocês. Mas o telefone descarregou. Não sei o que é que tá acontecendo. Quando eu tô gravando, o celular agora descarrega rapidinho, gente. Aí nem deu pra mim mostrar pra vocês, né? O almoço pronto. E agora já é cinco horas da tarde, né? Mais de cinco. Já é cinco e onze. Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Que eu vou limpar a geladeira agora. Aí eu vou mostrar aqui a vocês, tá bom? Que depois, né? Que do almoço não deu pra gravar nada. Porque eu não gosto de gravar com telefone no carregador, né? Aí eu vou fazer aqui umas coisas. Né? Limpar a geladeira. Aí eu vou mostrar aqui a vocês, né? Pra terminar aqui o vídeo. Depois do almoço, né? Eu dei só uma organizada na cozinha. Ó, a plantinha eu coloquei aqui. Aí agora eu já molhei ali uma massa de cuscuz. Deixa eu mostrar aqui a vocês já pra... Deixa eu mostrar aqui a hora, ó. É cinco e doze. E eu nem tomei banho hoje, minha gente. Vou fazer a janta pra não poder tomar um banho, né? Porque depois do almoço que eu lavei a louça, eu fui descansar um pouquinho e acabei dormindo. Aí... Isso acontece, né, minha gente? Aí, ó. Já molhei aqui um cuscuzinho. Cuscuzinho. Aí aqui, aí a Yasmin queria pão caseiro, minha gente. Aí nem tinha farinha de trigo. Aí ela foi buscar na casa do vô dela. Um pacotinho, né? Dessa daqui, rosa branca, ó. Aí eu fiz aqui pra fazer uns pãozinhos. Nem mostrei a vocês. Porque... Fiz bem rapidinho aqui, ó. Aí deixando aqui ela descansar, né? Que ela vai crescer, ó. E já só tá com uns dez minutos que eu fiz, ó. E já tá aqui, ó. Ficou bem fofinha. Pra depois fazer os pãozinhos, né? E assar. Aí aqui, ó. Eu tirei até a tomada da geladeira na hora que eu acordei. E deixei aqui o frizz meio aberto, ó. Pra... Ver se eu tiro essas coisas. Porque tem umas grudadas na gaveta que eu não consigo tirar. Pra limpar, né? Aí eu deixei descongelando um pouquinho. Ó como tá sujo aqui, minha gente. Que ó, tá até descongelando mesmo. Eu tenho um monte de a polpa de manga. E eu vou dar uma limpada, ó. Ó, tá muito sujo. E depois eu limpo aqui em cima. Que também tá precisando, ó. Dar uma limpada nela toda. Mas primeiro eu vou limpar aqui o frizz. Tirar as coisas pra limpar as gavetas. Pra ligar ele. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. In the mystery, the mystery of life. In the middle, there was a reversal. Oh, no último isso. Eu já limpei aqui dentro, ó. Tá bem limpinho. Tirei aqui, ó, as gavetas e tá bem limpinho, minha gente, ó. Aí aqui, ó, eu limpei o água, como tá suja. Eu coloquei só isso aqui, ó. Esse uau aqui, ó. Que deixa tudo bem branquinho, né? E quando eu não tenho dele, eu só coloco detergente de coco ou neutro e vinagre pra limpar a geladeira. E essa parte aqui, eu não consegui tirar, minha gente. Ela sai, mas tá tão dura, tão dura que eu não consegui tirar. Eu tenho medo de puxar e quebrar, né? Esse negocinho daqui, ó. E tá suja embaixo, ó. Ó, a sujeira embaixo. Eu queria tirar pra limpar. Ó, essa daqui. Essa daqui aqui tá, ó. Ó, limpei em cima, mas a sujeira tá embaixo. E ela tá, ó, agarrada. Que não sai, ó. Eu tenho medo de puxar e quebrar, né? Ai, cruzou até minha unha aqui. E quebrar e ser mais prejuízo, né? Eu vou ver se quando o aldeim chegar, se ele tira pra mim. Pra eu lavar ali, né? Limpar ali. E as outras coisas, ó, tá? Que eu... Aí agora eu vou lavar as gavetas. Ai, que eu tô cansada. Misericórdia. Olha. Muita polpa de manga aqui. Olha, gente. Que eu ia fazendo as polpa, né? Quando tinha manga lá no sítio, eu ia congelando. Aí eu vou lavar aqui essas coisas. Né? As gavetas pra mim ligar a geladeira. Se ele não chegar logo, eu vou colocar assim mesmo. Né? Porque as coisas ali já tão descongelando. Então, vamos lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, suei. Só limpando a geladeira, misericórdia. Pensa no calor. Aí o Aldenho chegou e ele conseguiu tirar aqui o negócio da geladeira. Eu limpei. Já lavei aqui as peças, as gavetas. Aqui, as duas gavetinhas que ele tirou de lá. Ainda bem que ele conseguiu tirar, né? Porque aí você limpar a geladeira e ficar outra coisa suja nem adianta, né? Eu gosto já de deixar tudo limpinho, gente. Então, aqui, ó. Tudo limpinho lá dentro. Agora eu vou colocar as gavetas, né? Pra ajeitar. Pra colocar as coisas dentro de novo, ó. E tem, olha, isso aqui é jaca congelada. Tem polpa de manga, ó. Muita polpa de manga. Peixe, ó. Isso tudo aqui é peixe, ó. Tem só peixe, gente. Carne não tem, não. Mas peixe. Tem até umas horas. Tem até fralde de... Ai, meu Deus. Cadê aqui? Ai, olha. Peixe. É... Acerola. Nem tava vendo. Acerola. Isso aqui é salsicha congelada Fralde de abacate que eu fiz Isso aqui é empanado de frango Aí tinha carne, né? Aí a carninha acabou hoje Que eu fiz pro almoço Vocês até viram, né? Eu fritei peixe E assei uns pedacinhos de carne que tinha aqui pra os meninos O Brian, o João, a Yasmin Que eles não gostam muito de peixe Aí agora eu vou colocar aqui as coisas na geladeira, né? Pra guardar Porque já tá descongelando tudo aqui Então vamos lá, minha gente Mas peixe é muito bom, né? Com cuscuz Com almoço Com tudo Então eu vou botar as gavitas ali E vocês vão acompanhando In the mystery The mystery of life Every night I've come to this On every story I'll make a wish All my life I've found for this A new beginning Eu vim mostrar aqui a vocês Que eu terminei de limpar a geladeira Tô morrendo de cansada, gente Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó Eu não mostrei Não gravei, né? Mostrando, limpando aqui essa parte Porque Pro vídeo não ficar muito grande, né? Mas já tá tudo limpinho aqui, né? Eu tirei a gaveta daqui Lavei Só não tirei essas partes aqui, ó Porque lá é muito dura, gente Também de sair, ó Aí o meu marido tinha saído Aí eu não tirei Só limpei mesmo, né? Passando a bochinha com aquele veja E depois enxaguando Com o pano molhado Mas O que importa é que tá tudo limpinho, né? Aí eu tirei essas aqui também Porque essas aqui Saiu fácil Mas, ó Tudo limpinho Graças a Deus, né? Deixa eu mostrar aqui o frizz também Tá limpinho Organizado Isso aqui só é polpa de manga, ó Ali é jaca Mais manga Aqui é Ai, Jesus, como é o nome? Abacate Olha aqui a gaveta Aqui só é peixe Aqui tem outras coisas, ó Nessa outra parte, ó Então é isso, né? Tudo limpinho E Já coloquei o pão Enquanto eu tava limpando a geladeira Eu mandei a Yasmin fazendo o pão E o meu esposo chegou Aí ele fez também, né? Sujinho aqui Deixa eu acender aqui, ó Aí eu acabei de colocar Lá dentro Esses aqui é enroladinho Com salsicha E esse de cima é o pão normal Aí quando assar Eu vou mostrar a vocês Que agora eu vou tomar um banho Porque, minha gente Eu tô aqui só O bagaço Aí eu fiz o cuscuz Mas ninguém comeu Ó O Aldênio trouxe Isso aqui, ó Aí foi a nossa janta da noite Aí eles já comeram o dele, né? E eu agora vou tomar banho Pra mim poder comer o meu Aí já tá aqui, ó Prontinho, né? Tá quente Que eu botei água quente Isso aí é barulho Os meninos ali assistindo Aí eu vou tomar logo um banho Pra poder comer E depois nós vamos assistir um filme, minha gente Aí eu mostro aí um pouquinho a vocês, tá bom? Mas eu logo vou tomar aqui um banho Bom dia, gente Bom dia, gente Olha, eu vim finalizar o vídeo, né? Que ontem eu mostrei aí a vocês Limpar na geladeira, né? E depois eu não gravei mais nada, né? Esqueci de finalizar o vídeo com vocês E depois que eu limpei a geladeira, né? Que eu tomei um banho Aí que eu assisti um filme Mais os meninos aqui E, minha gente Acabei esquecendo Mas eu só tô passando aqui Pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? E agradecer a cada um de vocês Que sempre tá aqui comigo, tá bom? Então, ó Beijo, abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau